Música 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 É o carro prato, não é? Música 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 Acho que é aquele cara ali mesmo, ó Me deu um acelerado, ó Música Música Passou um sinal vermelho, acho que é esse cara aqui Música 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 Deu certo que vai parar? Música Cara, eu acho que é esse carro mesmo Esperar dar uma Ficar atento no trânsito Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos Estamos começando mais um episódio de GTA V Fala aí, meu querido Tranquilidade? Tem como o senhor descer do veículo pra gente poder trocar uma ideia? Por gentileza, desce do veículo que vamos trocar uma ideia Cheguei, meu querido O caminhão O caminhão vai encostar nele, fica vendo Vem cá, meu querido Me segue aqui, por gentileza Ó, lá vai eu, ó Relaxa, deixa eu trocar uma ideia Vem cá Seguinte, rapaziada Sejam muito bem-vindos Estamos começando mais um episódio de GTA V Vida Policial Vocês vão entender o que está rolando A gente estava de frente a uma residência que tem ali atrás Onde a gente está achando que tem um ponto De tráfico de drogas lá no apartamento do cara Cara, lá o movimento é muito grande Toda hora entra, entra e sai, entra e sai De gente lá dentro E esse cara acabou de sair de lá Ele entrou Dois minutinhos, cinco minutinhos e ele saiu da AP Vamos trocar uma ideia com ele Fica de boa Fica de boa Você está apressado por quê? Fica de boa, irmão Vem dar um de louco aqui agora não Fica de boa Vamos trocar uma ideia Você estava lá no apartamento do tiozinho lá, não estava? Entendeu? Fica de boa Não esquenta a periquita não Fica tranquilo aí Vamos ao seguinte Vira de costas primeiro aí Deixa eu ver se está aqui alguma coisa em cima aí Vamos passar um pente fino no cara, rapaziada Ele acabou de sair do apartamento Ele comprou alguma coisa lá Tá com dez pinos de pó Dez pinos aqui com ele aqui no bolso da calça Dez pinos Tá, vamos fazer o seguinte agora Central, verifica pra gente aí Karl Stenberg É... 27 do 12 de 83 Oi Pode prosseguir Sem novidades TKS Tá aí, rapaziada O cara não tem nenhum BO com ele Não tem nenhuma novidade Não tem nenhuma passagem O cara pode ser usuário, né? Vamos dar uma verificada no veículo dele aqui agora O que é isso aqui no assoalho, irmão? Cê é louco Olha isso aqui, mano Vai vendo Olha o que eu achei aqui no chão do assoalho do carro dele O carro dele tá com... Tá sujo de sangue E tem uma espingarda calibre .30 Aqui no banco de trás jogada Tem 85 mil reais em dinheiro Certo? E olha o tamanho do pedrão, mano Se liga no tamanho desse pedrão aqui Olha ali no chão, no assoalho Vai vendo, irmão Se liga no tamanho do tijolo ali no chão Ele pegou lá na biqueirinha, lá na casinha Que ele tava agora, né? Vamos trocar uma ideia com ele Você vai falar pra mim onde você pegou isso aqui Não vai, meu querido? Lógico que você vai falar, não vai? Fala comigo Você quer falar por bem ou você quer falar por mal? Como é que você quer? Com emoção ou sem emoção? Ah, entendeu Demorou então Beleza Relaxa, a casa já caiu, filho Rapaziada, ele pegou lá na biqueira paradinha Vamos chamar uma equipe nossa Pra poder levar esse nóia Levar o veículo E a gente vai lá na biqueira agora Vamos cair pra dentro Vamos entrar lá que eu tenho certeza Que tem coisa lá dentro de errado, entendeu? Certeza então Vamos lá Ô, central Manda uma equipe da civil nossa aqui Pra poder buscar o indivíduo aqui no KTH TKS Vamos lá, pessoal Vamos colocar o indivíduo aqui, ó Vamos algemar ele Vira de costas aí, meu filho Você tá preso Vai, vira de costas aí Bora Na humildezinha Esse barulhinho da algema Se liga Já era, parceiro Casa caiu, filho Tá aí, pessoal O Guincho tá levando o veículo lá atrás, ó Já tá levando, a gente coletou a droga Colocou no porta-malas da VTR A viatura já chegou do outro lado lá O Guincho levando, ó O carro com a droga A droga não, a droga tá com a gente A gente vai lá na biqueira agora Onde ele comprou essa droga E a gente vai cair pra dentro, mano Ó, o policial já chegou Pra poder levar ele, ó Vamos fazer o seguinte E agora, qual que é a rua? É essa aqui? É essa aqui Vamos chegar aqui na tranquilidade É aqui? Não, é na rua de lá É nessa rua de cá, ó Acho que aqui tem saída Se eu não me engano É nesse condomínio aqui de casinha, ó Ó, tem uma moto aqui na rua de trás, ó Calma aí Sem bater ver terra, né? Onde bora? Eu tô olhando pros lados aqui Olha, esse aqui é o estacionamento E agora, onde que é o condomínio de casa? Ali embaixo, ali embaixo, ó E agora? É nessa ou na outra? Acho que é na outra rua, hein? Acho que é na rua de lá Saca esse beco que a gente sai lá Vamos ver Acho que é nessa rua aqui, ó Esse pai é até aqui, ó É que eu não quero que os marginals ver a gente, tá ligado? Vamos tentar chegar na efeito surpresa Acho que é ali, ó Condomínio verde Que é atrás da direita, ó É ali mesmo Vamos chegar na efeito surpresa, hein? Vamos lá É aqui, ó Tem um carro aqui no estacionamento Vamos na miúda, na miúda, na miúda Desce o like, desce o like e se inscreve, irmão Conteúdo aqui é top Conteúdo aqui realista, de primeiro, tá ligado? Aqui a gente faz as paradas com o sangue na veia Ó Vamos deixar o Giroflex da viatura ligado A gente tá em serviço Desembarca A biqueira é aqui em cima Já vou botar minha quadrada na mão Vou de pistola Eu gosto de trabalhar de pistola Deixa eu ver se esse carro tá aberto Tá trancado Não tem como abrir, rapaziada Tá trancadinho Parece que não tem nada dentro olhando assim Tá, vamos lá Bora A biqueira é aqui, ó Tô ligado O cara saiu daqui, ó Tem cara aqui, tem cara aqui Tem dois vacilões usando a droguinha aqui, se liga Vai, Josinho, casa caiu pros dois Bora, larga o cigarro Larga o cigarro os dois Larga o cigarro, irmão Escutou falar não, parceirinho Larga o cigarro, filho Olha, olha isso Olha isso Vai, seu idiota Larga esse cigarro sonoro Não é nem cigarro Vocês tão ligados que ele tá fumando, né? Fica de boa deitada aí, careca Não vai trocar uma ideia E você, filhão? Mete o grampo nele aí, guerreiro Fica de boa, quietinho Mete o grampo nele lá, vai lá Olha o gemeiro que eu tô olhando Mas não é humilde aí, cidadão Só fica de boa Fica de olho no careca aí Fica de olho no careca Vem cá Você vai ficar aqui, meu senhor Fica de boa É só abordagem de rotina Se tiver dever nada, já libera o senhor Fica tranquilo Tamanho da tronca que o cara tava fumando Meu parceiro tirando a selfie já, ó Ó lá, ó Tá ligado? Aqui a gente trabalha com perfeição, irmão Fica não humilde A biqueira é ali, naquela portinha Que vocês tão vendo ali atrás de meu Parceiro, fica de olho, hein? Vem cá, filhão Vamos trocar uma ideia Fica aqui, ó Fica de boa aí Afasta as pernas pra mim aí, vai O que que você tem com você aí? Fala pra mim O que que tem de errado aí? Que parada é essa aqui no seu bolso? Quatro celular, meu querido? Tá de zoeira comigo? Ô, Central V Fica pra mim Daniel Harvey 14 do 1 de 2003 Sem novidades PKS Tá nil com esse cara aqui, rapazada Ele não deve nada Não tem nada Porque ele tem quatro celular Vou fazer o seguinte, vem cá, cara Você vai afastar aqui da biqueirinha aqui Pode rolar alguma treta Eu não quero que você seja ferido Fica de boa aqui, meu querido Você vai ficar aqui, ó Daqui a pouco a gente te libera Fica aí de boa Fica tranquilo Vamos verificar o senhor aqui agora A biqueira é ali dentro, ó Tá muito silêncio É bom que se chegar alguém A gente já pega no flaga Faça das pernas aí, meu querido É só uma abordagem de rotina Fica tranquilo Esse cara aqui tá meio agitado, irmão Uma touca ninja Beleza Vamos lá Ô, Central Verifica pra gente Frank Michael 4 do 12 de 76 Sem novidades TK, Central Rapaziada Os dois caras tão de boa, mano Você tá ligado com os dois Quando a gente chegou Vocês viram aí, né Depois você dá uma olhada no vídeo Os dois tava com Um bagulho gigante fumando aqui, ó Os dois não tem B.O. nenhum com eles Vamos liberar Vai lá, meu querido Toma cuidado, hein, mano Talvez a próxima vez Você pode não dar a mesma sorte de hoje Fechou? Vai lá, segue seu caminho aí Vamos entrar Agora a gente vai entrar na biqueira Rapaziada Vamos ver o que vai dar aqui dentro Biqueira é aqui, ó Parece que tá new Tá aberta Opa, opa Vai, deita no chão aí, meu filho Vambora O que que tá fazendo aqui esse negócio da mão? Solta, solta, solta Deita, 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 deita O cara tá de pistola lá dentro Deita no chão O que que tá rolando? Tem mais um cara aqui em cima No andar de cima Fica de boa Deita no chão, vai Deita no chão, bora Deita, vacila Anda logo Tem um cara armado aqui No andar de cima aqui, ó Tem um cara armado aqui no andar de cima aqui, ó Vacila, tava no andar de cima, mano Eu olhei na escada e não vi Quer trocar? Quer trocar? Vamos trocar então Agora vou ter que olhar aqui em cima tudo Cara, eu olhei que não tinha ninguém, mano Que tenso, que tenso Tem ninguém, tá new? Vacilão, mano Vocês viram lá dentro quando a gente entrou, né? Já peguei a pistola que tava com ele Vacilão Já vou revistar e chamar o IML Ô, central Manda aqui pro DML Que não quer ter H Que é sério, urgente Bora, 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 bora Já vamos revistar esse nóis Já peguei a pistola que tava com ele Viu aí? Invadi uma biqueira Polícia Civil de São Paulo, irmão Que é o Garra Que a gente trabalha ferrenho aqui sem parar, irmão Vacilão Quis trocar tiro comigo, velho Um alicate Uma pistola Caribe 7.65 Numeração raspada Tem muita droga com o vagabundo aqui, ó Com certeza Ou era o dono da biqueira Ou trabalhava na biqueira, irmão Olha aqui Acabei de coletar a pistola Vocês viram, né? Uai, uai, uai Peraí, peraí, peraí Cadê o cara que tava na escada, mano? Ah não, cara Não acredito Uma chave inglesa Cadê o cara que tava deitado na escada? Ah não, cara Não acredito Não acredito, cara Não acredito que o cara vazou, irmão Nossa, minha equipe agora moscou, hein, mano? Eu não faço milagre, né, rapaziada? Sou só um, né, mano? Caraca, mano Tinha um cara aqui dentro da casa O cara... O cara meteu o pé, mano Lógico que foi esperto, né, mano? A gente moscou O vacilão vazou Esse deu sorte, mano Nasceu de novo Pô, minha equipe nem pra prender o cara, hein, mano? Vou te falar Pô, guerreiro, deixou o cara vazar, hein, mano? Brincadeira isso, hein? Tá trancado Tá trancado Olha isso aqui Nossa, o tamanho desses pedrão, irmão Do mesmo... Do mesmo... Do mesmo... Do mesmo material que tava lá na casa do... Do carro do... Do carro que a gente pegou lá, ó Que saiu aqui da biqueira Olha esse aqui Vai vendo Ó o vacilão Com certeza esse cara que era o dono da biqueira Tava armado dentro da casa Olha aqui Dentro da pia... Aqui na pia Olha a balancinha Olha aqui Ó... O mesmo que a gente pegou lá no carro do cara Nice, mano Invadir uma biqueira Não posso fazer nada Apoio do policiamento QTH Oeste que vai... Peguei a documentação que tava com ele aqui já, ó Vamos só aguardar o email Ele é o guerreiro Você pega toda essa... Agora você vai trabalhar Você vai pegar essa droga todinha Que eu vou lá pra viatura Vou te aguardar lá É isso, meus queridos Equipe do Garra Polícia Civil de São Paulo Muito obrigado a todos os membros do canal A galera que tá chegando agora os membros Tá passando o nome dos membros aí Então se você quiser ajudar o canal ser membro Ajuda muito Tem vários benefícios aqui no canal A gente tem sorteio de camiseta De patch Quando dá pra gente poder fazer E se você quiser mandar aquele pix Pra ajudar o canal Também ajudar o nosso desempenho Com setup Com equipamentos pro nosso canal Tá na descrição do vídeo Caso você queira nos ajudar Fechou? Tamo junto Vídeo todos os dias Às 10h45 Eu mudei o horário Tô colocando vídeo 10h45 da manhã E às 18h E quem quiser acompanhar meu outro canal Bob Games Cola lá Que lá tem um conteúdo de caminhão Muito top Fechou? Tamo junto Valeu Fui Deu boa mano É isso Esperar aqueles noia lá Pegar minha Pegar a droga Vem te levar